Vamos lá para mais uma pergunta, pastor por favor me responda, porque todo pastor evangélico é bolsonarista, ô minha querida irmã, há um grande equívoco, é impossível, é impossível um homem ou mulher que foi chamada por Deus, chamada por Deus, capacitada com o dom de pastorear, ser adepto dessa energia do abismo, dessa força maligna chamada bolsonarismo, você não vê os pouquíssimos pastores honestos, como o pastor Caio Fábio, não é bolsonarista, pastor Edir Henrique Witts, não é bolsonarista, o pastor Gilmar Almeida, nós não somos bolsonaristas, mas alguns outros, bem pouco, você não vê os poucos padres honestos, compromissados com o evangelho, sendo bolsonarista, por exemplo, o Fábio de Mello, o Júlio Lancelotti e mais outros poucos, tem por aí, o que são bolsonaristas, são somente os papadismos, os comedoridismos, os falsificadores da palavra, podem ver, está na mídia aí, milionários, quando não são milionários, são perversos, são maldosos, estão na periferia, mas estou aqui do povo para enriquecer mais e mais o chefão, o topo da pirâmide, então mais uma vez, meu irmão, é impossível alguém ser do evangelho e ao mesmo tempo ser adepto dessa energia das trevas dessa energia maligna bolsonariana.